Um dos torcedores do Corinthians que ficaram presos na Bolívia foi baleado em uma troca de tiros com a polícia na noite de ontem em Santo Estevão, no interior da Bahia. Segundo a PM, ele tentou fugir de uma blitz quando estava em uma moto roubada. Rafael Machado Castilho de Araújo, de 19 anos, foi atingido no braço e no peito. Ele está internado em estado grave. Um outro rapaz que estava na moto com ele também foi atingido, mas não corre risco de vida. A PM apreendeu com os dois um revólver calibre .38. Rafael é um dos 13 corintianos que ficaram cinco meses presos na Bolívia após a morte do adolescente Kevin Espada, durante uma partida entre o Corinthians e o San José, em Oruro.